Música Eu tenho um carro aqui Todas as mulheres em biquínias Para trazer as imensas Para verano A gente vem lá para ver as mulheres Algo polônico Algo polônico Algo polônico Algo polônico Algo polônico Almenta Ternado Torre Torre E asilarão Torre Tan Millionen Torre Do recipes Caralho O canal está como um vídeo, né?